Existem duas pessoas que não vendem, quem não confia nela e quem não confia no produto. Total, né? Então, se você não confia no produto ou barra serviço, te falta conhecimento. Se você não confia em você, te falta autoconhecimento. Como fazer perguntas poderosas, perguntas boas, que me levem a um foco, que façam com que eu pare de ficar correndo atrás do rabo, que me levem pra clareza? Preciso da clareza, preciso do foco, preciso da relevância. Como é que você estrutura isso? Tô aqui com você, quero vender, não quero impor, não quero ser empurroterapia. Eu não quero ter a pretensão de adivinhar, porra, você tá precisando de um desodorante, né? Não, deixa eu fazer uma pausa, velho. Eu tô cheiroso. Deixa eu fazer uma pausa. Eu sou cheiroso. Eu quero fazer uma consideração. Um dia eu recebi na minha... O Grozelha. Um dia eu recebi no meu Instagram assim. Eu tenho uma proposta infalível pro seu negócio. Eu sei o que você quer. Eu tenho uma proposta pra você. E aí? No meu direct. Eu sei o que você quer. Eu tenho uma proposta pra você. Eu falei, cara, nesse exato momento que eu quero é uma bomba pra encher o pneu da bike. Que a gente tava pedalando. Errou, ele devia ter perguntado. Você entendeu? Não, você não sabe o que eu quero. Sim. Você não sabe o que eu quero. Porque naquele momento eu queria uma bomba pra encher o pneu da bike. Como é que faz essa pergunta poderosa? Primeiro você entender como que as pessoas se movem. João, as pessoas se movem por duas coisas. Ou por medo ou por ambição. Beleza. É isso que as pessoas se movem. A pessoa decide ir pra uma academia. Ou porque ela tá com medo de morrer cedo. Ela quer uma saúde. Ela tá se sentindo mal. Ela teve um problema saudável. Então ela quer ir pra academia. Quer treinar. Ou é ambição. Ela quer ficar mais bonita. Ele quer ficar mais bonito. Ele quer ficar mais, sabe? Um físico, um porte, estética. Então o ser humano sempre vai se mover por medo ou por ambição. Pra qualquer coisa. Desde uma academia até um curso de finanças. Por medo ou ambição. Medo de ficar sem grana. Ou ambição de ter muita grana. Então perguntas nada mais são do que um conjunto de ferramentas pra você descobrir quais são os medos ou ambições daquelas pessoas. Então você tá dizendo que se o cara partir do princípio desses dois pontos... Isso. Com isso claro... Eu preciso. Se eu quero te vender essa água, eu preciso saber quais são os medos do Joel. E as ambições. Ou quais são as ambições. Preciso partir desse princípio. Por meio de perguntas. Beleza. E aí perguntas poderosas. Você fala assim, Joel, me conta mais um pouquinho do seu estilo de vida. Quais são as suas prioridades? Então a vontade de ter uma coisa. Aí eu vou caminhando pra descobrir o seu medo ou a sua ambição. Tá bom. Geralmente a pessoa tá se movendo muito mais pelo medo. E tá tudo bem, cara. Não é pra você fazer nenhum terrorismo. É pra você descobrir quais são as coisas que tiram a pessoa do centro. E ela quer resolver um desafio na vida dela. Ou quais são as ambições que faz ela se mover. Tá bom. Então perguntas... E existe pergunta aberta e pergunta fechada. O que é pergunta aberta e pergunta fechada? Pergunta aberta e pergunta fechada é... Joel, você gosta de esporte? Sim. Você viu que é uma pergunta fechada. Você aceita sim ou não? É. Joel, dentro da saúde, qual é a coisa que mais chama a tua atenção? Sim. Pode N variações disso daí. Abriu demais. Então por meio de perguntas abertas e perguntas fechadas, seu objetivo é o quê? Descobrir medos ou ambições. Fechou. Beleza. Pegou o conceito. Pegou o conceito? Peguei o conceito. Então todo mundo que tá vendendo alguma coisa, se pergunte isso antes de vender. Se você não sabe qual que é o medo ou a ambição de uma pessoa, não ofereça nada. Continue perguntando. Cagada homérica você oferecer alguma coisa pra alguém se você não sabe qual que é o medo dela ou a ambição dela. Porque aí você deu uma tentativa no escuro. Você se precipitou. Você tentou oferecer a coisa e não descobriu que é a bomba da bicicleta. É. Faz sentido isso ou não? É, eu quero um parafuso e o cara me oferece um hot dog. Não. Eu quero apertar a minha bike aqui. E essa é a técnica. Por exemplo, o Jeff fala muito nesse livro. Aham. Em caso de dúvidas sobre o medo ou a ambição, faça perguntas extras. Ah, é verdade. Eu falo perguntas extras. Perguntas extras. Aliás, esse livro é um compilado de vários livros. Na verdade, esse livro, assim, ele não tem lógica. Se você abrir na página 30, você vai pegar uma sacadinha ali, um conceito. Se você abrir na... Não é uma parte, por exemplo, dentro do processo de vendas onde começa... Definição do teu cliente ideal, prospecção... Não é. Não tem. Até pós-venda, né? Que é o processo de vendas. Não, ele é um livro regado de conceitos. Conceitos são. Ó, é a somatória... É pra quem não leu. É a somatória do livro vermelho de vendas, do livro azul de respostas, do livro negro não sei do quê, do livro verde não sei o quê. Ele foi fazendo pequenos livretos. Sim. E aí ele foi e ele criou esse livro. Pra você ter uma ideia, esse livro foi publicado aqui no Brasil, turma, em 2011. Mas ele foi publicado nos Estados Unidos em 2008. Então, olha só. Olha como ele é atemporal. Atemporal, né, cara? Cara, em 2008, acho que nem existia Instagram, por exemplo. Não tinha Instagram. Não tinha rede social, assim. Tinha, né? Mas não tinha com força que é hoje. Tem 10 e meio os mandamentos de vendas. Pense. Esse é o 1. 2. Acredite. Envolva-se. Descubra. Pergunte. Observe. Atreva-se. Assuma. Mereça. Prove. Torne-se. Eu adoro que ele começa com acredite. Aham. Sabe por quê? Porque tem uma regra em vendas. Em vendas, todos os sentidos são percebidos. Todos os sentidos percebidos. Em vendas, existe uma regra do contágio emocional. As pessoas sempre vão responder, Joel, na mesma moeda. Então, você pode ser o cara mais técnico que você for. Você pode saber tudo sobre essa água. Se você vai inseguro, a única coisa que a pessoa vai perceber pela regra do contágio emocional é insegurança. Você já passou dentro de um processo de vendas? Alguém te apresentando alguma coisa? E essa pessoa podia até estar falando bem. Mas ela estava insegura. Você já falou, puta, tadinha. Ela está insegura, né, cara? Puta, mas ela está falando bem. Existe essa regra. E o inverso é verdadeiro. Quantas pessoas não são tão técnicas, só que estão tão confiantes. São tão seguras que pela regra do contágio emocional falam, nossa, deixa eu olhar um pouquinho mais, cara. Porque ele está muito confiante. Sim, sim, sim. Confiança fede em vendas, Joel. Sim. Confiança tem cheiro. Sim. Confiança cheira a um ponto tão forte que é percebível pelo telefone. Perfeito. Tom de voz, ritmo, volume. Tudo, cara. Tudo. Se a voz é veludada... Eu costumo dizer para a turma o seguinte, que existem duas pessoas que não vendem. Quem não confia nela e quem não confia no produto. Total. Né? Porque... Então, se você não confia no produto ou barra serviço, te falta conhecimento. Se você não confia em você, te falta autoconhecimento. Porque, não é isso? Tem quantos caras, né, Caio? Ganham mais dinheiro do que muitas pessoas qualificadas só porque são mais confiantes. Confiança, cara. Olha que loucura. A confiança vem do latim. A etimologia de confiança vem de confidere. Com, no latim, é um aditivo de intensidade. Fidere vem de fidesc, é fé. Alguém confiante é alguém, pela etimologia, que vai com muita fé. Perfeito. E isso, pela regra do contágio emocional, é muito forte. Quantas pessoas aqui são técnicas? Sabem sobre aquilo que fazem. Mas não tem essa confiança pré-estabelecida. Sim. E confiança é um dos grandes alicerces da construção de uma relação em vendas. Porque tem um um pouco mais importante que confiança. Só um. Como é que faz pra ter confiança em vendas? Sei lá. Confiança é treinável? É ambiental? É do DNA? O cara nasce vendedor, habilidoso, confiante. Ele desenvolve isso. São os acertos, são os erros. Como é que você reflete sobre isso? Cara, dentro da minha história, tem uma frase do inglês, assim, que quando a gente traduz ao pé da letra, fica um pouquinho mal o entendimento, que é fake it until you make it. Que do inglês é tipo, finja até você ser. Mas, uma dica prática pra galera é o seguinte, que me ajudou muito na minha carreira. Eu sempre fui pra qualquer processo de vendas como se a venda já fosse minha. A minha missão aqui é vir no podcast e vender essa água. Eu já venho aqui e falo assim, essa venda é minha. Já vem pegar grana só. Essa venda é minha. Eu só tô indo lá pra finalizar o processo. Exato. Só que eu não sabia que isso era uma técnica. Tem muitas vezes na nossa vida que a gente faz algo, que é uma técnica, só que a gente só descobre depois que é uma técnica. Então, aí obviamente vem muito esse autoconhecimento, palavras de afirmação, o teu ambiente também é muito poderoso. É incrível, né? Tem gente que, por exemplo, não tem uma confiança em si, porque o ciclo onde ele tá, geralmente é uma pessoa que puxa pra baixo. Tem muita gente que com desejo de fazer um projeto e alguém fala assim, pô, você tá sonhando demais, sabe? Sim, sim. Então, esse contexto que você fala de uma maneira brilhante é muito importante. Mas você ir pra uma venda como se ela já fosse sua, é incrível.